E aí galera, não é o Astral? Fala sério! A gente acabou de sair lá do recanto dos vikings, pegamos uma estradinha de terra que corta caminho do asfalto até o camping, e aí falaram pra gente lá da cerveja tesoural, viemos lá da cerveja tesoural, não é contexto, mas olha que astral, que astral, fala sério! E aí 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 Aí eu paro e voltei, parei em cima da ponte Então vamos lá, quem gostou? Opa! Tá aprovado! Tá aprovado? Aprovadíssimo! Aprovadíssimo? Aprovadíssimo! Bom? Bom demais? Fantástico! 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 Olha quem tá fora que vai entrar, mas quem tá dentro não sai Então vambora, vambora que o dinheiro não acabou, ainda tem cerveja artesanal Então hoje de manhã o rapaz lá do camping falou pra gente que tinha uma cervejaria artesanal no caminho que a gente tava fazendo E tinha uma bifurcação, que tinha que pegar a bifurcação, chama Canto da Ilha Com K Com K Canto, Canto da Ilha E aí a gente tá tentando achar, se perdemos? Se perdemos! Perguntemo? Perguntemo! Mas vamos... Achei amor, ainda não Ainda não Mas vamos chegar lá Vamos chegar lá Falta 5km Espero que tenha cerveja, realmente E que ainda esteja aberta Porque são 4 e pouco da tarde Terminal dia, caçando a cerveja, os caçadores da cerveja perdida E olha o visor, mostra aí Olha o visor, mostra aí Que beleza O que é o barco? 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 Ele chega, os barcos... Ah, não foi aqui que a gente parou? O barco? As mesas, lá em cima, ó, esse é um canto bem animado, ó pelo tamanho da garrafa, acho que… Shhh… Eeeh, que gastral, hein? Fala sério! Amanhã a gente parte pra Canastra, vai chegar mais sócio, né, que o pessoal que vai… não pôde vir aqui, né, vai… vão se agregando conforme o decorrer da expedição e é isso, só alegria, só… tá muito astral, muito astral, tá muito legal. Esse lugarzinho é show de bola, se você vier aqui pra Capitólio, vem aqui na cervejaria Cervejaria Canto da Ilha, esse recanto aqui, muitas tropas. Umas comidinhas legais, um ceviche, um capricho, muito gostoso, chope artesanal, ipa… Muito bom, muito bom, valeu! Acho que vai ser um fim de dia sensacional. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa hoje, daqui a pouco nós vamos pro camping, vou tomar um banho, tô cansadão e se der eu falo um tchau, se não só amanhã, na nossa saída pra Serra da Canastra. Até lá! Tchau! 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 Aqui fica a mesa direto, 24 horas. Cachaçinha, café, queijo em canastra e um docinho. Tá vetando ou não? Tchau! 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 Tchau!